A cada dia que passa, o mundo da dublagem está ficando cada vez mais triste com a partida dos dubladores clássicos, icônicos e inigualáveis. As suas vozes já foram eternizadas nos trabalhos incríveis que eles fizeram. E a maioria dos dubladores que vão aparecer neste vídeo de hoje já foram lembrados, já foram homenageados em vida aqui no canal. Mas vamos deixar a nossa homenagem póstuma a esses grandes talentos que jamais serão esquecidos. Uma das grandes vozes que nos deixou foi a Gilmara Sanches, em março deste ano. A Gilmara era muito conhecida por dublar a Lois Lane em Superman e a Marin de Águia em Os Cavaleiros do Zodíoco, sendo uma das vozes mais marcantes do anime. Ei, Ismóvel! Venha já aqui! O PR tem o serviço pra nós! Cat! Escute, as pedras são formadas por átomos, assim como o seu corpo, como tudo aquilo que existe sobre a Terra, como as estrelas que brilham no céu. Destruir alguma coisa significa destruir todos os seus átomos, está entendendo? Essa dublagem se popularizou a partir dos anos 90 e posso dizer que ela, junto com a dublagem de Chaves, ajudou muito a dublagem nacional. A Gilmara também dublou a Feiticeira Negra em Yu-Gi-Oh! A Oficial Jane em Pokémon, a Cylon Mercury em Cylon Moon e várias outras. É o poder de Mercúrio! Muito prazer em poder conversar com vocês. Realmente, eu quase não apareço. Um beijo pra todo mundo, que Deus abençoe a todos. Infelizmente, ela faleceu antes de completar os 80 anos. Outra grande estrela que nos deixou foi a magnífica Geisa Vidal, que inclusive morava aqui em Uberlândia. Ela era uma das dubladoras mais antigas do país e ela inspirou várias estrelas da dublagem atuais. Ela ficou muito conhecida por dublar a Vivian Banks de Um Maluco no Pedaço, a Rosie em Vida de Inseto, a Clara Bela nos desenhos da Disney, a Petunia Dursley em Harry Potter e a Rainha Narissa em Encantada. Para um lugar onde não existe esse tal de felizes para sempre, vocês não sabem com quem estão lidando. Acorda! Levanta! Já! Mas conte sobre as acomodações na segunda classe, Sr. Dawson. Soube que são ótimas nesse navio. Não quero que veja aquele rapaz. Entendeu? Sua colocação foi muito boa, Sr. Smith. Mas errada. Como é que é? Esta canção servia como um código secreto do Underground Railroad. Outra dublagem que vários fãs gostam é da Capitã Genway. A Geisa infelizmente teve o seu quadro de Alzheimer agravado e faleceu aos 81 anos em abril deste ano. Dez dias depois do falecimento da Geisa, outro grande nome que nos deixou foi o Gileno Santoro. Ele foi o dublador do Mestre Kami no anime Dragon Ball, sendo um dos mais queridos do elenco e também era muito lembrado por dublar o tio do Jack Chan. Você precisa se preparar. Precisa se concentrar. Toda a sua energia tem que estar muito concentrada. Para com isso, Jack! Tio, por favor, me escuta. Jade! Presta atenção em mim! Ai! Jack! Jack! O Jack pode se virar sozinho. No momento é o tio que está precisando de ajuda. E o Mobu Guy Fade e tal. E o Mobu Guy Fade e tal. Fique calma, é a primeira vez que ele morre. Nós podemos revivê-lo com a ajuda das esferas do dragão. Vou deixar linkado aqui na descrição a entrevista que o Gileno deu para o canal do Wendel. Infelizmente ele faleceu aos 74 anos de idade. Outro grande nome da dublagem que nos deixou foi o Lauro Fabiano, aos 85 anos de idade. O magnífico dublador tinha 70 anos de carreira, desde que dublou o Peter Pan em 1953. Mas aí ele ganhou bastante destaque ao dublar o tio Phil em O Maluco no Pedaço. Você não vai nos perder. Você é meu filho, o eu. Ponto final. E ai de você se não ficar ao lado do telefone no domingo. Deixa comigo. É fácil. Só tem que fazer isto. E isto? Engraçado. Não se lembra? Ele tem dezenas de outras dublagens conhecidas, como a do Sr. Burns em Os Simpsons, o Anton Ego em Ratatouille, também narrou vários desenhos do Hannah Barbera. Então me diga, Ambrosio, como poderia voltar à fama? Tudo bem, pode entrar. Talvez eu tenha algo com o que eu escaldar. Outra dublagem aclamada do Lauro é sem dúvidas a do Dumbledore, na série de filmes Harry Potter. Ele é conhecido no mundo por outro nome. E por isso me coloco perante todos vocês esta noite, para lembrar um fato muito importante. A maior arma delas são vocês. Você talvez é a voz do Dumbledore, do Harry Potter. Então esse foi o trabalho mais recente de projeção, porque depois do Harry Potter era o Dumbledore o principal papel. Três semanas depois do falecimento do Lauro Fabiano, quem nos deixou foi o Roberto Macedo. Esse cara tinha uma voz lendária. Ele ficou muito conhecido por dublar o Dr. Octopus em Homem-Aranha 2, e principalmente o Jeffrey em Um Maluco no Pedaço. Peter Parker e sua namorada. Este é o vergonhoso segredo que eu venho guardando há 17 anos. Adeus, Sr. William. Oh, qual é, Jeffrey? Adeus, o eu. Roberto era conhecido também por dublar o César Évora nas novelas mexicanas, mas infelizmente, depois de lutar por meses contra uma doença respiratória, ele faleceu. Aos 84 anos de idade. Neuza Maria Faro. Apesar de dedicar a maior parte da sua vida no teatro e televisão, ela também fez várias dublagens, como a da voz da Kiumaza em O Fantástico Jaspion, a Apple em Zillion e a Judy Robinson em Perdidos no Espaço da Década de 60. Como atriz, ela ficou eternizada na Valentina de Chiquititas de 97 e a Divina em Alma Gêmea. Osvaldo, não fale assim com a mamãe. Infelizmente, a Neuza faleceu aos 78 anos de idade, depois de passar vários dias internadas em um hospital. Em setembro deste ano, outra estrela que nos deixou foi a dubladora Maria da Penha. A Maria era bastante conhecida no mundo da dublagem por dublar a Rita Repulsa em Power Rangers, a Heather na franquia Poltergeist, a Elana no Frozen 2 e Brutus em Cavalo de Fogo. Ah, eu gostei. Pester, comece a fazer patrulheiros de massa. Eu não estou surpresa, eles são tão jovens. Pensou que poderiam me vencer assim? Mandem os guardas agora, chegou a hora. Brutus? Brutus? Eu tinha certeza que vocês não iam esquecer de mim. Shhh, vou me sair daqui. Não precisa falar isso novamente. No meu sonho eu já levei um lindo culto infantil. Que tocou o meu coração. Quando me disse então, que um dia a rainha eu seria. Olá. Tique, cheio da você. Fala mais alto, eu não consigo ouvir você. Oi, mamãe. Eu gostaria muito de ir no lugar onde não tivesse problema. O velho tá me olhando. E mais recente, quem nos deixou foi o Reinaldo Pimenta aos 76 anos de idade. O Reinaldo ficou muito conhecido aqui no canal por dublar o Golpe Baixo na série Todo Mundo Dei o Cris. Que era o personagem mais rico da série, mas andava como mendigo nas ruas de Bat-Stay. O Reinaldo também era conhecido por dublar o Kent Brockman em Os Simpsons e o Grandpa nos filmes Harry Potter. Não, quer dizer câmbio. Você apontou pro câmbio. É o nome do urso. Ih, tô parecendo 15 minutos mais jovem. Parece até o Morgan Freeman. Ronald Reagan. Despediu todo mundo. Por isso eu caí numa espiral de paranoia e esquizofrenia. Feliz Natal. Feliz Natal, Cris. Há uma espada no cofre de Madame Lestrange idêntica a essa, mas a de lá é falsa. Só um duende saberia que essa é a verdadeira espada de Gryffindor. E quem a colocou lá? Um professor de Hogwarts. Na verdade seria quem não tem cão caça como gato. Ou seja, se você não tem o cão pra encurralar o animal, aí você tem que caçar de uma maneira assim sorrateira, astuciosa, como um gato faz. Poucas semanas antes do seu falecimento eu tinha feito um vídeo shorts homenageando aqui o dublador Reinaldo Pimenta, que está registrado no canal. Posso dizer sem sombra de dúvidas que esse é o tipo de vídeo mais difícil de se fazer por aqui, mas o objetivo é sempre homenagear pra que possamos sempre lembrar da carreira, da trajetória dessas grandes estrelas. Nos despedimos mais uma vez, desejando força a todos os fãs e familiares.